Não, tem no sushi agora O sushi também, você já viu? Já que não pode falar o nome das empresas Você já falou, mas tudo bem Mas aquela empresa que faz aquele carolzene lá Preto que você gosta, sabe? Sei, aquele carolzene Eu vou comprar agora Pois é, aquele carolzene lá Lá no país deles, lá É baratinho No Brasil Super luxo No cu dos brasileiros E o Brasil não O Brasil manda banana Nenhum outro lugar do mundo Produz banana, não sendo o Brasil E manda pra lá Com preço de banana mesmo E aqui a banana Entrando no rabo dos brasileiros A troca é muito errada Às vezes a gente manda um produto pra eles lá Matéria-prima, dado preço de banana E eles mandam o produto pronto 20 vezes mais caro do que o preço dele Num lugar lá É mole, bicho, uma porra dessa O funcionário falou que vai aumentar O custo da importação do nióbio Porque o Brasil é o maior produtor De nióbio do mundo É, eu acho que ele é fonte O Bostil tem 80% Da reserva de nióbio do mundo, né? É, um pouco é o que acontece Com o nosso petróleo também, né? É, fofo A gente põe a golina nos carros E manda o bão pra fora Ah, não dou conta não Mas o que acontece? Deixa eu te falar O que acontece é o seguinte Que daqui a uns tempos Que essa reserva de petróleo Do Brasil, ela não é infinita Daqui uns anos Daqui uns séculos Acaba essa reserva E o Brasil toma na onde? Na tarraqueta Porque vai ter que comprar Mais caro ainda Do que já paga Entendeu? Pra os outros países Importar pra lá Não, é Exato Cara, o Assim Cara, tem uma questão Sabe Sabe o que causa essa porra? Hã? Lastreamento em dólar, amigo É, fofo Quando você é de tu preço de tudo Aí fica fácil ter uma vida confortável É, fofo Também gostaria de te contar Que o Metal Machine Garage Não é só um canal de mecânica Temos quadros sobre cultura pop Anos 80 e 90 Filmes, música Quadros divertidos Podcasts, lives Quadros reflexivos Rádio retro Online 24 horas Integração com os membros Se inscreva e torne-se membro Faça parte do esquadrão